Hoje Estou Feliz Estou muito feliz Porque sinto a presença do meu Salvador Aqui neste lugar Hoje Estou Feliz Estou muito feliz Porque sinto a presença do meu Salvador Aqui neste lugar Jesus é Luiz Jesus é vida Jesus é força e poder Ele é o Deus Das maravilhas Só Ele é quem me faz vencer Só Ele é quem me faz vencer Jesus mudou A minha vida E vai mudar sua também Com muita fé E alegria O Seu Caminho O Seu Caminho me faz vencer Estou feliz Meu Salvador Por ter você em minha vida Só com você Tenho alegria De semear felicidade De semear felicidade Jesus mudou A minha vida A minha vida E vai mudar sua também Com muita fé E alegria E alegria O Seu Caminho me faz vencer O Seu Caminho me faz vencer Estou feliz Meu Salvador Meu Salvador Por ter você em minha vida Só com você em minha vida Só com você Tenho alegria De semear felicidade De semear felicidade De semear felicidade De semear felicidade idental Além do você em minha vida Que eu acho O tempo A minha vida De semear felicidade symbol Onde é a esperança Toda a sua elegância De semear felicidade